Uma coisa bonitinha Uma coisa bonitinha Mamãe, numa blusa larga de tricô Vovó, numa blusa justa de crochê Mamãe, bem apertadinha no maiô Vovó, num biquinizinho que mulher Uma coisa bonitinha Que é mamãe, outra coisa e dá mais bonitinha Que é mamãe, outra coisa e dá mais bonitinha Que é mamãe, outra coisa e dá mais bonitinha Que é vovó, uma coisa bonitinha Que é vovó, uma coisa bonitinha Que é mamãe, outra coisa e dá mais bonitinha Que é vovó, mamãe Mamãe, o rostinho Michelangelo Vovó, o corpinho estilo caribé Mamãe, usuária se doa do metrô Vovó, bicicleta sempre que puder Uma coisa bonitinha, outra coisa ainda mais bonitinha 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 Mamãe, ela é canto sempre na maior Vovó, escrachada, hippie, bem lelé Mamãe, bateria, lista de botão Vovó, idealista da cabeça ao pé Uma coisa bonitinha, outra coisa ainda mais bonitinha 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 Outra cozinha mais bonitinha, que é vovó Outra cozinha mais bonitinha, que é vovó